Hoje é dia de festa. E temos a primeira candidata a ganhar mil euros em cartão continente. Anunciámos nas manhãs o mês de outubro e há pouco eu dei a segunda pista o dia 18 de outubro. A Catarina Guerreiro da Amadora foi a primeira a ligar e a provar que faz anos no dia 18 de outubro, correto Catarina? Corretíssimo. Ó Catarina, está a dois passos de ganhar mil euros em cartão continente. Eu vou fazer-lhe duas perguntas. Tem 10 segundos para responder a cada uma das perguntas. Atenção porque se falhar a primeira já não há nada a fazer, já não vai à segunda e os mil euros em cartão continente passam para a próxima semana. Tem 10 segundos para responder. Atenção Catarina, os pinguins são aves marinhas capazes de nadar a uma velocidade até 45 km hora. Quais são as cores da bandeira de França? Branco, azul. E vermelho. Branco, azul e vermelho. Está certo! Não! Falta uma! Catarina, vamos à segunda pergunta? Ok, bora. Na atmosfera do planeta Urano encontramos sobretudo hidrogênio, hélio e metano. Em que ano foi inaugurada a ponte da Arrábida no Porto? Ah, não sei. Catarina? Ah, não sei. Diga qualquer coisa. Nos anos 90? Não, Catarina. Ah, sei. Foi em 1963. Catarina, foi uma pena. Obrigado por ter participado. Obrigada. A boa notícia é que na próxima semana vamos ter 2 mil euros em Cartão Continente para si. Saiba como participar em rádio comercial.iol.pt EmérMR 2021 em Cartão Continente para se inscrever. Eu nunca. Eu nunca. Você. Não.